Entendeu? O povo gosta de ver a gente. Sim, agora é o Night 5. Não, tá bom. Um sniper. Fala com a gente, Joyce. O Denisse tá te chamando pra poder falar com ele. Se eu vou começar a rolar seu cabelo no vídeo... Pô, isso é um óbvio. Eu sou estilista, gente. Estilista? É quem faz roupa, amor. É, não, mas eu posso ser estilista de cabelo também. Você tem preconceito? É isso? Espera aí, deixa eu terminar então. Ah, não, para. Não, 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 amor. Eu sempre faço isso com seu cabelo quando a gente sai, porque eu não posso fazer agora. Porque nós estamos fazendo vídeo. Aí, eu conheço. Não, para. Amor, meu Deus, só uma vez, espera aí. Deixa eu mostrar pra eles a minha arte. Não. Meu brusos, minha arte, Guarapari. Deixa eu mostrar a minha arte. Não quero gravar isso. Pô, eu sou estilista, não posso mostrar a minha arte, gente. Não faço em seguida, não. Eu vou viver de que? Não, eu não gosto muito dessa vida. Essa vida é totalmente inocente. Deixa eu fazer minha arte. Amor. Ah, mas é rapidinho. É só um pouquinho. Eu estou fazendo meu cabelo de sono. Isso, foca que não se for nada. Foca. Crack. Ai, chefe. É isso. É verdade, porque a gente se machuca. Não machuca nada, não. Uma vez ele embolou meu cabelo dentro do cinema. Ah, não. Não, não, não. Amor. Ah, eu ia mostrar a minha arte pro mundo agora. Você... Ah. Ai, que bom. Eu não bolei, não. Foi você que quis. Não, pera. Deixa eu arrumar. Deixa eu arrumar. O que que você roubou? O que que você fez aí, velho? Eu fiz a minha arte uma bonita. Você mó estrago a minha arte, velho. Fala pra você ver se esse vídeo vai ficar legal pra ir no ar. Pô, como que não vai ficar legal? Ficou o melhor vídeo, se morar nada. Você é um bom de Night 5. Eu tentei fazer minha arte, você não deixou. Mas eu ainda vou fazer. Era minha arte. Nossa, amor. Você embolou o bagulho feio. Deixa o cabelo aí. Você embolou feio, me dá. Não, 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 não. Deixa eu só fazer minha arte, sem você bacalhar dessa vez. Eu consigo tirar de boa, foi você que trollou. Eu não quero. Deixa. Nossa, sim, boa. Ai, não quero mais. Ah, tô mal. E qual que é a lógica, velho? De eu não poder fazer minha arte, velho? De enrolar o cabelo. Ah, bom, pelo amor de Deus, velho. Eu só tô te pedindo uma chance. Deixa eu fazer uma vez. Leu, chat, bom. Que que foi? Eu até tô por conta de leu, chat. Eu falo que eu vou fazer. Eu só quero, velho, mexer o cabelo uma vez. É rápido. Para, amor. Não, 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 não. Gente, só eu quero pra parar. Eu desisto. Eu desisto. Amor, vai no chat. Eu quero no chat, não. Eu quero enrolar a sua cabeça. É isso que eu quero fazer. Vai ter copinha hoje, não. Vai ter copinha. Vai ter copinha. E depois eu não tenho que limpar. Esses passos, o brilho. Esse espaço é o brilho. Esse espaço é o brilho. Durante, eu não sei com a cidade. Sou de barão de cocais. Durante, eu queria muito ou não. O que anos de Swift? Speed dano a tá... Ah, eu disse a ver se fui eu. Vai ser cortado. Só vai, vai ser cortado, não vai? Vai ser tudo no vídeo. Pode ir, pode ir. Não fiz nada. Eu não quero nem mostrar a minha arte mais. Tô chateado com vocês. Eu não deixo mostrar a minha arte. Você só sabe o que que eu passo. O que é isso? Eu sou mó de boa. Tô de olho em você. Ah, mano. Não tô acreditando. Eu não vou poder fazer. Que arte. Ele enrola meu cabelo, gente. Fica mó bonito. Só você. Você não entendi nada de moda. Dá licença. Você é muito careta. Aqui é muito rurando o que anos de Swift. Speed dano a tá aqui. É rápido que eu acessei. Faz sentido? Faz assim, overwolf. Fazer muito. O número parece até alto assim, Joyce. Que é pequeno, é demais. Eu tenho 1,48. Eu sou de Guarapara e Guarapara é bom. Joyce tem 28 anos, tá? Só pra adiantar pra vocês. 29. Esqueceu que você tem 30? É verdade. Não, não. Eu só tô comentando porque, né? Explicando pra galera. Eu sou maior que oi. Se pá. Eita, é verdade. Você sai esticar o pingar, Joyce. Meu Deus. Toma. Vamos lá. Olha o tamanho de Helena. Dá tranquilo, Joyce. Eita, devolve meu. Cadê Helena? Não consigo mostrar a Helena. Ah, sai daí. É. Tamanho de Helena. Helena e pinga, mano. Helena. É isso. Eita, quase que cai. Nossa, quase. O que eu faço? Cagada agora. Eita, eita, eita. Pronto. Toma a câmera pra você. Quais o Night Files até agora? Famosa. E o Pony de Fogo. Vai ter review? Sim, hoje tem review. Pam, pam, pam. Hoje vai ter sorteio de review. Com 900 pedras, 24 ms. Nananananana, peraí. Deixa eu ver. Peraí. 900 pedras, 24 ms, um ld, 16 ms de fogo, nada de Night 5. Chegou a rita de pedrinha, ainda ganhando os últimos do gigante. E ver uns alhos. Porra, aí é cagado em marmute. Tá cagado. Ema. Funciona assim, mas às vezes você tem um Summon do nada do meu Night 5. From nowhere. Quer fazer um vídeo da nova atualização? Não, ainda não. Vou ter que gravar. Vai, vai, vai na raça aí. O vídeo vai ficar uma bosta disso aqui, se eu sermos sinceros. Ficou muito grande. Faz sentido fazer vídeo disso, não? Eu vou ter que cancelar, ficou muito estranho. Ou não? Não, oi? Tem edição, calma. Tá bom, então o Kid vai editar. Toma, segura aqui, eu vou no banheiro. Segura. Não demora. Pode, querido. Pode, querido. Pode, porra. Agradece, joice, pelo canal 126 do... Quer tit, lindão, asterisco, asterisco. Deus, porra. Para, para. É a sua noite, joice. Uh, vai, joice. Um, vai, joice. Um, vai, joice. Um, vai, joice. Um, vai, joice. Tô concentrado aqui, gente. Cadê os brilhos? Os Night Files, pelo amor de Deus. Foi só falar. Mas não, o que é o Night Files. Eu não odeio ninguém, não, gente. O amor de Deus. Acabou a música e agora eu nem sei colocar. Amor, parou a música. Chega. Pera, tá conversando com eles? Tá batendo papo? Você tá no vídeo. Eu sei. Vem cá. Pode ir, pode ir. Tô no banheiro. Tô no banheiro. Ele me deixa sozinho fazendo vídeo, gente. Ai, meu Deus. Eu não sei cantar não, gente. É que eu fico com vergonha, sério. Ai, eu tô concentrada aqui e é muito difícil ler o chat e simonar. Ai, que desculpa. Amor, é a musiquinha do Talarico. Eu não sei. Ó, o Dura tá chegando pra agradecer. Um minutinho. Um dia ainda eu vou aprender a agradecer. A música do Talarico é. Nossa, passei direto. Cuidado. Cuidado. Qual é o nome do Duracell? É Rafael. O Rafael está no banheiro. E me deixou aqui sozinha. Ah, eu não sabia que não era pra falar que o nome dele era Rafael, não? Eu já falei, ó. Gente, a Helena tá roncando. Eita. A Helena ronca. Tem, mas tá acabando. Tem gente que já querendo que eu já vou pro LD já. Acabou, amor. Tá, da próxima vez eu vou chamar o nome de um Night 5. Eu nem sei quais são todos os Night 5. Na verdade... Eu não conheço. Vergonha, né? Adoro fazer desmoronada e não sabe. Os nomes dos bichos. Ô, se pra gravação já era já. Não tem muito o que fazer não, velho. Give a Kid vai ter que editar isso tudo, filho. Deixa ele editar e se ficar bom. Tá bom. Você é muito pessimista. Eu sou pessimista não, filho. Mas vai dar uma hora de som. Ah. Deixa ele ver que tem muita roça. Eu não corto. Interrompeu a cagada. Não, deu tempo que tem. Rapaz, é o qual é? Olha aí, ó. Quem mandou o talarico. A música parou. Mandou o talarico de novo? Não. Vou se morar na conta de todo mundo que quiser, gente. Ih, é o dia do sumo. Você só vai ver Joyce. Cadê? Ah, tá indo. O famoso me esquece por enquanto. Deixa Joyce brigar. Pronto. Não era pra falar que o seu nome era Rafael, não? Pode falar, né? Ah, tá. E aí, 25, 7, ser linda. Como é que você tá? Tá, amor. Pode ir, pode ir, pode ir. Leandro, você mora no slot. Tem que fazer um evento aqui no Rio de Janeiro. Pois é, esse é massa mesmo. O problema é eu ir pro Rio, né? Quando eu dou um salve no 8 mil, se possível, eu tenho que colocar na minha conta primeiro, Leandro. Como é que você tá? Meu bom? Eita, porra. Agradece o subduro. Vou agradecer agora. Quem pegou? Deixa eu ver quem que deu o sub. Calma aí, um minutinho. É o Tibo, né? Um Deus. Muito obrigado, Tibo, meu lindo. E muito obrigado pelo recebe. Baixão de fogo de chip, eu tive esse lindo. É nóis. Vamos que, mano. Sem nada, eu sou de Minas Gerais, Barão de Cocais. Ele nasceu em Patinha, né? Mas hoje eu moro em Barão de Cocais. Quero ver o Joyce on Trahard. Cadê a morra? Barão de Cocais, na cidade da barragem. É. Achou a casa, Dura? Não, 25, 7. Se pá, a gente vai continuar morando aqui mesmo. Pelo que eu tô vendo, essa barragem não vai cair. É bosta de mim. Não vai, fica, não fica. Volta, não volta. Entra, não entra. É uma bosta. Se você não me machucar, pode fazer sua arte. Quê? Se não me machucar, você pode fazer a arte. Tô, tô. Então, deixa eu fazer minha arte, então. Pera aí. Sem embolar no cabelo. Não, por favor, né? Hum. Fazer o garoto feliz. Deixa eu fazer a arte dele. Eita, errei. Errei, errei. Errei, manipulei o cabelo, não. Relaxa. Eu já enjoelou. Você já enjoou os sumos? Não. Deixa isso aqui. Eu sei pra outro. Eu te falei que era muita coisa. Você não tá acreditando. Pera aí, gatinho. Pera aí, gatinho. Então, cuidado aí. Não mexe muito, não. Olha. Eu falo com vocês. Fala que isso não é uma obra-prima. Olha pra lá. Olha pra lá. Olha isso. Eu sou um estilista, filho. Repara. Olha isso ali, ó. Isso aqui é tendência, filho. Não, espera. Levanta um pouquinho a cabeça. Isso ali é tendência, filho. Toda Paris. Paris, Itália e Inglaterra, filho. E se você tirar, é muito fácil. Se você puxar na base aqui, ó. Não embolou nada. Nossa, tá mó de boa. Não embolou nada. Não embolou nada. Estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Porra. Nós vamos sair, né? Não tô num bagunço no meu cabelo, não. Então, nós vamos sair? Então, você falou que nós vamos sair. Nós vamos sair, ó. Não é nada, amor. Só vamos. Vamos continuar, né? Amanhã é dia de dia. Você marcou o coach pra amanhã? Não, amanhã você tá... Você não deu amanhã. Então, tá bom. Amanhã... Amanhã... Hoje, nós vamos dormir 10 horas da manhã, gente. É isso. Por quê? Porque amanhã a gente só vai sair pra comer. É isso. Amanhã é dia de japonês. Burn it down. Bom. Amanhã é dia de japonês de 34 horas. Cara, eu me curtei com alguma coisa. Tô sentindo frio. Boa 9, 27. Seu mais algo de bom? Não que eu saiba. Qual a gente foi mais... Que aqui vai rolar uma gameplay criminosa assim, Isaac? Parece uma antena de Wi-Fi. Meu Deus. A gente trola também. Não tem nem o que dizer, não. É um sniper de vento. Só chora. O Pado. Por que é ruim o Pado? Porque ele é ruim. Não tem nem o que dizer, não tem nem o que dizer, não tem 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 o